Equipes ampliam áreas de busca ao avião da Malásia. As autoridades suspeitam de terrorismo. A informação de que dois passageiros embarcaram com passaportes falsos no voo levantou as suspeitas de terrorismo. Os passaportes foram roubados há dois anos na Tailândia e pertenciam a um italiano e a um austríaco. O que mais chamou a atenção foi o fato das duas passagens terem sido compradas juntas. Um dos homens foi identificado com o auxílio de câmeras de segurança, mas não teve o nome divulgado. Os dois pegariam uma conexão em Pequim para Amsterdã, na Holanda, e depois seguiriam para Copenhague, na Dinamarca. A polícia da Malásia também investiga o fato de cinco passageiros que fizeram check-in não terem embarcado no voo. As bagagens chegaram a ser retiradas do avião antes da decolagem. O avião saiu de Kuala Lumpur, capital da Malásia, na sexta-feira à noite, com destino a Pequim. As torres de controle perderam contato com a aeronave duas horas depois, próximo ao Golfo da Tailândia. Inicialmente, as equipes pensaram que manchas localizadas próximas à costa Malásia seriam do combustível do avião, mas a hipótese foi descartada. O governo da Malásia também negou que objetos encontrados no mar fossem destroços. O chefe do Departamento da Aviação Civil da Malásia disse ter dobrado a área de buscas ao avião da Malaysia Airlines, um Boeing 777. Cerca de 40 navios e 34 aviões de nove países participam da operação. A bordo estavam 239 pessoas de 14 nacionalidades diferentes. 153 eram chineses. Durante todo o dia, familiares continuaram à espera de notícias nos aeroportos de Kuala Lumpur, na Malásia e em Pequim. Obrigado.